Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje nós estamos aqui, eu estou no raço sozinho, porque quando é só que eu cheguei, eu cheguei... Já, seu Roque, já tem que ficar aqui, não 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 tem que ficar aqui. De dois para lá, de dois mil para lá. De dois mil para lá? É. Um lindo, viu. Um peixe lindo. Olha lá, olha os peixes. Está aqui mesmo, viu. As catas ainda não são as vidas. Não tem que ficar aqui, não tem que ficar aqui, não tem que ficar aqui. Um peixe grande. Ó, elas são cismadas, viu. Estão firmados, viu. E brabo, viu. Estão brabo. Eu acho que tem peixe aqui de dois quilos sim, viu. Tem, tem, é certeza. Os menores devem estar com um quilo, mais ou menos, não é? Não, tem com menos de um quilo. Com menos de um quilo. Tem peixe com 800 gramas. Tem peixe com 800 gramas. Tem. Interessante, pessoal. E a gente colocou esse peixe tudo num dia só. Mas os grandes, eles não deixam o menor comer, eles atrasam o crescimento, né. E, então, são peixes colocados tudo num dia só. E eles, tem peixe com 12 quilos, como o senhor Rocha está dizendo. E tem peixe de 800 gramas. Tem. Eu coloquei dois mil pangas aqui dentro. A gente já tirou. Já vendeu alguns. E por isso que eu estou achando que tem que ter muito de dois quilos para poder ter duas toneladas, dois mil quilos aqui. Mas não sei, né. Na Semana Santa, eu vou conferir isso aqui direito. Isso aqui não dá para nada na Semana Santa. É o tamanho da boca desse peixe. Cadê? Grande, né. Gostoso. O peixe é gostoso de verdade, viu. Não tem escama. É isso. Só carne, né. Só carne. Peixe lindo esse. Quando ele fica bravo. Derrubaram os canos. Derrubaram os canos. Oxigênio muito pouco para ele, pessoal. A gente botou a linha do que quer botar. Mas ele respira em cima. Caneta da tilápia, né. Se ele não respirar em cima, é interessante, pessoal. Ele morre afogado, viu. É interessante, né. Ele só não morre afogado porque ele vem respirar em cima. Se tampar o jeito que ele respirar em cima, ele morre tudo afogado. Interessante, né. Então daqui 30 dias mais ou menos, eu acho, né, que já vai começar a vender ele, né. Se eu vou aqui, aqui é a pilota grande, né. Tem. Eu pergunto assim, pessoal, porque eu faço oito dias que não venho aqui. Tô vindo agora. Aqui tem peixe mais ou menos de quanto? É capaz de 100 quilos e meio. Filápia. 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 Filápia de quilo e meio. É para a Semana Santa também. Mas não tem muito peixe aqui dentro, pessoal. Tem. É pouco. Se tiver aqui, pessoal, uns 500, 600 quilos. Na minha média, que pode ser que tenha mais. Mas é um peixe que vai ser para a Semana Santa. Esses dois tanques, né, seu Roque? Vai estar para a Semana Santa. No caso é esse, é o segundo. O outro está menor, né. O outro é menor. O outro é menor. Mas daqui para lá ele cresce rápido. Pode ser que vai também. Nós estamos tirando o peixe desse outro peixe aqui agora. Interessante, pessoal. O que eu quero dizer para vocês, ó. Esse aqui nós já secamos ele. Já foi vendido por todos. Tem mais peixe aqui. Mas para que não falte peixe. Nós estamos ali com 14 mil já dividido. E vamos dividir aqui em 2 mil peixes para cada tanque. E assim fica o circo completo secando aqueles dois de 30 mil litros. Aqueles dois. Para botar mais 14 mil é levinho. E assim o circo nunca falta peixe. Todo dia você tem peixe para vender. Então funciona mais ou menos assim, viu. E a gente tem que ter esse cuidado. Porque se não quer vender, se não repor, né, seu Roque? Se não repor, é faltar, né. E a gente tem que ter esse cuidado. Esse peixe aqui, pessoal. Esse peixe aqui, pessoal. Esse peixe aqui, já está para a semana santa também, né, seu Roque? É, já está para a semana santa também, né, seu Roque? Ele vai estar um peixe de 800 gramas. 700, 800 gramas. 700, 800 gramas. Tem que ter esse peixe aqui. E ele... Nós mudamos... O ar é contra o mundo, o ar é contra o distênio. Ele vai ter um peixe aqui. Ele vai ter um peixe aqui. Você não vai encontrar o acidente? Ele vai ter um peixe aqui, olha. Ele vai ter uma peixe aqui. Tá vendo? uma água muito boa primeira então nós temos aqui quase a semana passada nós temos esses dois e nesses dois tanques aí tem peixe para a semana passada acho que vende tudo aqui para lá né acho que já vende tudo nesses outros tanques aí já vende agora também come viu pessoal come vamos ter uma beleza mas é bom que cresce não aqui nós vamos tirar dos tanques agora é isso aí vamos tirar o peixe daquele tanque que é só já tiraram o peixe daqui já não foi? eu estou perdendo o peixe daquele tanque aqui tiraram quantas vezes daqui? duas duas com o jojo duas com o jojo né e o senhor tirou com o rapaz que veio pegar são três vezes três tiradas do peixe daqui e agora vai ser a quarta tirada e agora vai ser a quarta tirada vocês vão ocupar daqui a pouco você vai ocupar daqui a pouco terminando esse tanque aí pessoal nós vamos passar por esse aqui ó terminando esse tanque aí pessoal nós vamos passar por esse aqui ó esse tanque aqui ó esse tanque aqui ó esse tanque aqui é um só é um só né esse tanque aqui é de quanto? de 400 ou 500 gramas? é de 400 para trás é de 400 para trás eu vou até fazer a biometria para ver o peixe dele pois é pessoal come peixe devagarzinho jojo levou aqui cento e poucos quilos de uma vez não foi? cento e quatro quilos? cento e quatro a outra levada que ela levou ontem é ontem já acabou que ela ligou para mim levar mais peixe então não tem que levar mais então a gente pensa que tem muito peixe mas não tem viu não tem muito mas não tem se tiver cuidado fica faltando para semana santa e é que a gente pensa que não tem que levar mais peixe e não tem que levar mais peixe e não tem que levar mais peixe mas peixe esse caixa viu não tem que levar mais peixe é pesado é pesado mas se for fraco não importa mas assim não vai durar então a gente já tirou esse cacho vamos deixar um cubo aqui do seu rodo e vamos levar o outro e agora vai ter quase um cacho em trás do outro o senhor sabe o que acontece? essa bicha não fazia as palmas? pra desconchar, sabe? põe desconchela pra mim porque fica melhor de levar e não machuca as bananas muito melhor pra levar muito pesado pois é pessoal agora eu tirei uma caixa que eu não ia levar peixe, mas eu vou ligar também dizendo que o peixe já está pouco eu vou colocar a caixa de cima de novo e já vou levar peixe de novo pessoal e assim pessoal é a nossa vida daqui agradecendo a Deus todos os dias por essas maravilhas que Deus dá pra gente agora tem que plantar né plantar não teria banana não se não tiver o tanque tratado de alho não teria peixe e aí uma propriedade dessa ela fica improdutiva ela não dá lucro nenhum começa a se dar só prejuízo mas quando você começa a cuidar da terra direitinho e nela botar as coisas que dá certo aí começa a ter um retorno garantido pessoal por isso que eu sempre falo a terra dá? não só se plantar a terra aqui é lugar de criar peixe? não só se você quiser criar peixe aí você faz um tanque você tem água? tem pronto tem água, entra o tanque e faz os preparativos que precisam necessários pra que funcione aí você vai ter banana você vai ter feijão você vai ter milho você vai ter tomate você vai ter tudo aqui dentro e vai ter o peixe agora pra isso você tem que ter tem que plantar o peixe tem que fazer o tanque e aí vem o sucesso tá bom pessoal? o vídeo de hoje é esse pessoal ainda meio cansado da viagem fica todos com Deus que Deus abençoe vocês e no lado de todos vocês uma chuva de beça pessoal eu queria pedir uma coisa caro e fundamento a vocês que vocês se inscrevessem no canal do meu amigo do Sítio Cezara se inscreva no canal dele dê essa força pra ele eu fico muito grato pessoal e no canal de Rodrigo Ferragem quem não for inscrito se inscreva deixa o likezinho e aí cada dia eu fortaleço mais um canal e nós continuamos nosso trabalho mostrando pra vocês o que é bom e o que é ruim aqui dentro aqui não só tem maravilha não pessoal mas a gente tá aqui pra mostrar o que deu certo e o que não deu graças a Deus que nós acertamos mais do que erramos e aí a coisa anda pra frente né valeu pessoal fica todos com Deus Deus abençoe vocês do lado de vocês uma chuva de benção tchau pessoal e aí 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 e aí